Por que um muçulmano bater a testa no chão não garante sua salvação? Evangelho de Mateus, capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Essa passagem tem um detalhe muito bonito que às vezes a gente lê rapidamente e não percebe. O versículo 2, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados se são os teus pecados. A fé deles é dos homens que trouxeram esse paralítico numa cama. Isso é precioso, porque eles trouxeram o paralítico na cama, deitar numa cama, e Jesus vendo a fé deles. É precioso nós vermos que o Senhor nota, o Senhor percebe a fé deles. Porque quantas vezes nós desejamos que alguém conheça Cristo, que alguém se converta, às vezes um filho, às vezes um parente próximo, às vezes um amigo. E isso aqui nos dá um ânimo grande, porque o Senhor está atento à fé, não apenas daquele que crê, mas daquele que leva alguém ao Senhor, que leva alguém a Cristo. Todas as vezes que nós encaminhamos alguém a Cristo, é importante regar com orações isso, é importante ter o cuidado de apresentar essa pessoa ao Salvador, sabendo que o Senhor vai notar a fé do que leva, a nossa fé, quando nós levamos alguém a Cristo. E ninguém que tinha contato com ele saía igual. Isso é maravilhoso também. Qualquer um que era traído ao Senhor e o tocava, ou era tocado por ele, saía diferente. O leproso que foi curado no começo do capítulo 8, ele se torna um adorador, ele vai então oferecer a oferta no tempo, ao sacerdote, a sogra de Pedro, tão logo ela é, ele nem, ele nem, aliás ele toca, a sogra de Pedro ele toca no versículo 15, do capítulo 8, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Ela passa a servir os outros. Tão logo ela é tocada pelo Senhor Jesus. Essa é uma característica também. Aquele que é tocado pelo Senhor, ele se transforma num adorador, ele se transforma num servo, ele passa a servir também. Esse enemoniados gergezenos, ele se torna um testemunho, me parece que é em Lucas que fala de um que queria então seguir o Senhor, mas o Senhor pede que ele não vá, que ele ficasse ali mesmo onde ele estava. Eu li uma vez um comentário, me parece que depois teria existido convertidos aí naquela região, porque ali era Decápolis. os gadarianos me parece que eram, faziam parte da região que é chamada de Decápolis em outro evangelho. Esse paralítico aqui agora, que ele veio carregado, ele volta carregando. Outros o trouxeram e a sua cama, agora ele carrega a sua própria cama, ele cuida de si mesmo agora, porque ele foi tocado por Cristo. E cada um, ao longo aqui dessas curas, nós vamos ver acontecer isso, cada um que era tocado por ele saia diferente e saia adorando, saia testemunhando, saia servindo, e essa é a função de cada um que é realmente tocado pelo Senhor. Capítulo 5 de Lucas, Lucas capítulo 5, tem essa passagem também, e é em Lucas que nós ficamos sabendo que os homens que o levaram, que levaram o paralítico, precisaram abrir um buraco no telhado para descê-lo até a sala onde estava o Senhor Jesus. E aí faz mais sentido ainda o que o Senhor exclama lá, o que o Senhor fala da fé, como ele admira a fé daqueles homens. Mas o versículo que eu queria ler aqui é esse que tem a ver com a questão de perdoar pecados, que é o versículo 21. Lucas 5, 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? E exatamente, eles estavam certos. Por isso que eles falam lá em Mateus, como em Mateus não tem essa conclusão, eles só dizem lá que ele blasfema, mas aqui mostra o porquê que eles diziam que ele blasfema. Porque só Deus pode perdoar pecados. Porque todo pecado, independente contra quem seja, é contra Deus. Se eu ofender uma pessoa, eu estou pecando contra Deus. Estou obviamente pecando contra aquela pessoa, mas estou pecando contra Deus. E a pessoa que é ofendida é quem deve perdoar ou não. É o ofendido que perdoa, que tem que ter a iniciativa de perdoar. E, portanto, nós ofendemos a Deus o tempo todo. O que seria de nós, sem o sacrifício de Cristo, sem o sangue de Cristo derramado por nós, o que seria de nós, sem o sangue que nos purifica de todo pecado, como fala em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados. Ele tira toda mancha. Porque todo pecado é contra Deus. Independente do tamanho, do tipo, da classe, é contra Deus. Quando nós lemos lá em Isaías 40 e... 43, Deus afirma isso com todas as letras. Isaías 43, versículo 25, Esse por amor de mim tem a ver com a reputação de Deus. Deus precisa ser aquele que apaga as transgressões e aquele que lança os pecados no esquecimento, porque isso tem a ver com a reputação dele. Ele é aquele que viu que o homem era incapaz de perdoar a si mesmo, de fazer qualquer provisão para o seu próprio pecado, e ele precisou então fazer essa provisão, entregando o seu filho Jesus para morrer na cruz, derramar seu sangue ali pelos pecadores. Agora, Deus pode perdoar com base no sacrifício já consumado na cruz. Antes da cruz, nós podemos chamar que Deus perdoava crédito. É como quando você vai comprar alguma coisa e você compra crédito para pagar depois. Depois da cruz, Deus nos perdoa com pagamento antecipado. Ele já foi pago lá na cruz. Por isso que o perdão... Por isso que a cruz de Cristo, ela divide o tempo e divide a humanidade em duas partes, mas ela também tem efeito para trás. Para trás e para frente, porque ele veio cumprir uma obra que é uma obra eterna. Ela é uma obra cuja eficácia é eterna também. Por isso Deus pode perdoar também aqueles homens do Antigo Testamento que ainda não tinham esse sacrifício de Cristo na cruz. Mas seria um sacrifício que viria, com certeza. E assim, Deus agora é aquele que apaga as transgressões por amor dele. Portanto, é impossível qualquer pessoa se redimir dos seus pecados sem Cristo. Um muçulmano pode bater a testa no chão quanto tempo ele quiser sem Cristo, sem o sangue de Cristo. É impossível ter a remissão, a retirada dos pecados. É impossível alguém obter perdão de Deus sem Cristo. porque tudo se concentra naquela cruz. Porque é Deus quem perdoa com base no sacrifício de Cristo. E obviamente ele é Deus e homem e aqui ele tem a poder na terra para perdoar pecados também. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net e aí E aí E aí E aí E aí